Nossa região, hein? Atenção, isso interessa a muitos professores que estão aqui acompanhando o Balanço Geral Maringá. Professores ontem invadiram o prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, exigindo que os deputados apoiem eles sobre a contratação lá dos temporários, né? Nossa equipe esteve acompanhando como foi a movimentação ontem e hoje também, e temos reportagem sobre a situação lá na capital do Estado do Paraná. Coloca a reportagem no ar. De dentro de uma viatura, um policial militar gravou o momento em que dezenas de professores entraram pelo portão da Assembleia Legislativa do Paraná. Eles ocuparam o prédio administrativo depois de um dia de acampamento em frente à Alep, à espera de uma resposta. A categoria pede principalmente a revogação do edital número 47, que prevê que professores contratados via processo seletivo simplificado agora passem por uma prova, que está marcada para o dia 13 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 e o tempo de contrato, de um ano. O contrato já é temporário, já é precário, e para nós a realização de uma prova, ela deve ser para concurso público, e não para a contratação de professores temporários que vão atuar apenas um ano. Tem uma cobrança de taxa de R$ 60,00, que também para nós é ilegal, um contrato de R$ 4,00 milhões para a realização dessa prova, então nós queremos a revogação e que seja feito como foi feito há 15 anos. Do lado de dentro, eles transmitiram ao vivo a conversa com o primeiro secretário, o deputado Romanelli. Vou reiterar aqui, em nome da mesa diretora, o pedido para que a diretora Valquídea da PP Sindicato possa coordenar para que os senhores possam efetivamente desocupar esse prédio. Está aí ontem, nesse primeiro contato, que o Romanelli foi lá conversar com os professores, eles não queriam desocupar ali o prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Depois, a PP Sindicato, a conversa entre eles, eles saíram, eles continuam lá em Curitiba, eles saíram ali do prédio da Assembleia Legislativa e os deputados, pelo menos, firmaram um compromisso de tentar ver a situação, o que pode ser feito para resolver essa situação e esse embate.